E aí galera, tudo jóia? Seu canal Máfia Tutorial, Channel Games, sou o Christian Schwingl Mais uma gameplay aqui do World of Warcraft com a nossa aventura de tauren paladino Vamos para a nossa vigueta! Estamos aqui novamente com o nosso boi paladino Uma ótima noite para todos vocês Uma ótima sexta-feira, 19 horas em ponto Hoje dia 29 de abril, Dia Internacional da Dança Macarena, Macarena, Macarena Macarena, Macarena, Macarena É isso aí galera, é isso aí, Dia Internacional da Dança Vamos fazer aqui o ritual aqui O sol eterno nos guia O sol eterno nos guia, vamos lá O tempo hoje Vamos fazer aqui, pronto para entrega Fazendo o ritual Fazendo os Paranauê aqui Vamos para entregar a quest para ela de novo Vamos lá Agora encontra a cabeça de Loramus, o torso de Loramus, e as pernas de Loramus Ele está esquartejado? Interessante Mantenham o rumo Então vamos lá Onde é que está o cara? Deve estar lá na rua, né? Então vamos Entregar lá, vamos ver Onde é que ele está Tem uma parte da cabeça Vamos sair para cá Ah, vou ter que enfrentar esses ogros malditos É, meus amigos Estamos com o level 55 77% da barra de XP E vamos matar esses ogros malditos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos dançando Macarena No dia da dança É isso aí, meus jovens Ah, minha vó Aqui, onde é que está? Está ali, ó Está lá o bagulho Enfrentando esse louco Aqui O que vocês podem me dizer, amigos Uma ótima sexta-feira para todos Bater nesse louco aqui Então é isso, meus jovens Estou muito contente Estamos com mais 500 inscritos no canal Não se esqueçam Dia 1º de maio No dia do trabalho Estarei fazendo o especial De 500 inscritos Aguardem e confiem Aí, vamos ver aqui Cadê o troço Não apenas o corpo Será que é aqui? Aqui é uma 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 fogueirinha ali Será que é Não é Onde é que está? Deixa eu dar uma lida aqui No Coisa que encontre A cabeça de Laranus Tá Laranus Está morto E bem me desplicar Está uma substância minha Mas Sei muito menos As horas de 23 Vocês Ainda Vemos Um recurso Temos 3 próximos Ogros Melhorando Encontro As cavernas Na próxima Na verdade Um deles Está naquela Embaixo Da plataforma Atrás de mim Ah Então tá Eu vou ter que voltar lá E uma parte do Do cara Está dentro da caverna Vamos matar esse Eu vi rapidinho aqui É meu Parte do Corpinho do cara lá Pelo menos A gente está ganhando um XP Aqui Quando a gente mata Esse zoio do cu Aqui Vamos achar aqui O cristal Para poder ir lá Cadê o cristal Cadê o cristal Aqui Aqui está o cristal Vamos fazer lá Vamos fazer Vamos entrar na caverna De novo Está atrás de ti Ali Está no baú Vamos ver Cadê o baú Opa Está ali o baú Vamos lá Vamos lá Matar esse Teogrim Maluco Aqui O Godinho Godos Chegar aqui No baú Ó Encontramos Uma das Parts Agora tem que Voltar lá Tem que fazer Um caminho Aqui Tem que matar Esses loucos Aqui Não adianta Ela não tem Biscoito Olha Tem que pegar Esses ogrinhos Aqui E dar um pau Neles Não tem Biscoito Vamos lá Vamos ver Onde é que está A saída Ih A saída está longe Eu vou ter que voltar Até o fim Da caverna Para poder Chegar lá Nos demais Lá Poder dar a volta Vamos dar a volta Aqui Pegando os ogrinhos Aqui Já matei esses ogrinhos Anteriormente Neste canal É isso aí Meus amigos Estava eu Aqui Batendo Nesses ogros E lembrei-me Ah Lembrei-me Na época Que eu Frequentava Uma danceteria Muito famosa Aqui em Porto Alegre A Newlooking Lá eu dançava Muito Na época Que eu era jovem Na hora Que eu tinha Meus pés bons Dançava muito Lá Então É assim Por falta Assim Que Frequentei Essa danceteria Durante Anos Durante Sete anos Durante De 1993 A 2000 Quando ela fechou Em 2000 Infelizmente Ela fechou Atualmente O local Onde Tem essa danceteria O pessoal Às vezes Que ainda Organiza Festas Mas Eles vão Lá nessa danceteria E fazem Os encontros Até Teve um encontro Recentemente Aqui neste mês No meio de abril No início No meio de abril Foi bem legal Mas fazer o que Na galera Eu queria ter ido Mas não dá Porque Uma Porque eu ando De muletas Né Se você Que acompanha o canal Vocês sabem Então eu não tenho Como dançar ainda Não temos ainda A nossa capacidade Plena De dança Mas um dia Quando eu me curar Totalmente Talvez Isso aconteça Preciso de um alvo Vamos lá Vamos pegando Aqui Vamos usar o Cristal Agora vamos fazer A vorta Essa Clash Talvez demore Um pouco mais Do que as outras Né Porque ela É bem É bem Extensa Assim Eu vou ter que Passar por muitos Ogros Para chegar No No corpo Do cara Lá Só chegar perto E os outros Atacam Não tem O que fazer Provavelmente Nesta Gameplay Estarei passando De nível É muito bom Entrar aqui Na caverna Achar O resto Do corpinho Do cara Lá É meus amigos Não é fácil Não é fácil Não é Não é Melzinho Na chopeia Como dizem Né Um ovo Vagabundo Dormindo Ali Estamos Com Quanto Barra de Existei 86% Estamos Quase Terminando Aqui Apá Tem que dar Vorta Dá Vorta Aqui Por aqui Mais um Ogros Dormindo Aqui Esos Vagabundos Espedaçaram O corpo Do cara Coitado É O cara Foi Ah Tá lá Mais um Ogros Dormindo Aqui Esos Vagabundos Dormindo Quase 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 Mais um Aqui Ah Um elite Cara Ah Tá de brincadeira Comigo Mas eu consigo Derrotar Esse elite Os elites Aparecem com Esse símbolo Diferença Com o dragão Olha Aí Ó Pegando até Aqui ó Mais uma Tem que vender As coisas Também Tem que Tem muita Coisa Pra vender Ali Também Só Passo Sobe 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 Tesouro Do melhoramento Pegamos a cabeça Do bicho Vamos Voltando Lá Sai Da caverna Agora Vamos Até A próxima Pegar As pernas Do casa Tá Meu E aí Qual é a saída Daqui Quero Sair Da caverna Quero Sair Quero Sair Eu Tô Com Medo Tô Com Medo Daqui Tá Muito Escuro Tá Vamos Lá Até A próxima Caverna Dos Lobos É Meu É Meus Amigos Não É Fácil Até O Portinho Tá Até O Portinho Tá Me Atacando É Que Vê O Negócio Muito Provavelmente Essa game Tira Vai Um Pouquinho Longa Vai Talvez Passe Dos 15 Minutos Mas Espero Que Vocês Meus Amigos Possam Assisti Lá É Marquei A retenção De Views Do Meu Canal Tá Bem Embaixo Meu Feedback Tá Bem Embaixo Tô Com Um Tô Constatando É Que Pessoal Embora Pessoal Entra E Faça Os Esquemas Mas Não Tá Assistindo Então Espero Que Assista Terminei A A A A Subir Aqui No Codo Rapidinho Nos Encontramos Na Caverna Bora Lá Bom Chegamos Aqui Na Caverna Vamos Falar Com A Mulher Com A Maga Sim A A Level 56 Estamos Junto Olha Vemos Item Bom Vamos Ver Placas Placas Ouro Vamos Ver Se Placas 38 Não Elmo Olha Esse Elmo Que Tá Bom Cara Mas Não Tem Que Pegar Leve O Cadáver De Lan Do Altar Tempestade Protege Enquanto O Ritual É Realizado Isso Eu Vou Deixar Para A Próxima Game Player Vou Ficar Por Enquanto Que Eu Gostei Da Moradia Dessa Caverna Aqui Então É Isso Aí Meus Amigos Vou Ficando Por Aqui Nesse Dia Maravilhoso Enquanto Dançamos No Dia Da Dança A Gente Vai Ficando Por Aqui Um Joinho Aqui No Canal Não Doi Não Cai O Dedo Depois Se Inscreve No Canal Muito Legal Se Inscrever Muito Obrigado Por Você Está Inscrito Compartilhe O Vídeo Nos Siga Nas Redes Sociais E Até A Próxima Game Player Do Nossas 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 Siga Nossas Nossas Nossas